Chegou nossos adesivos, a gente comprou pela internet, aí o Tel foi buscar lá em Porto Seguro. Vamos ver como ficou. Ficou muito lindo. Quem quiser estar adquirindo nossos adesivos, é só mandar pra gente no Instagram. Ou no Facebook. Ou no Facebook, que a gente vai estar enviando pra vocês. Vamos fazer uma caixinha aqui da nossa barraca, que a gente vai voltar a viajar. Pegamos chuva, né, Fê? Pegamos chuva, aí ela ficou guardada e pegou um pouco de mofo. Um ano de uso dela, é a segunda vez que nós estamos lavando ela, né, Ló? E é sempre importante não esfregar muito. Usar uma buchinha bem mole, que nem essa que a gente tá usando aqui, né? Essa buchinha é bem molinha, pra barraca não perder a impermeabilidade, né? Vai dar uma pedadinha por dentro, pra tirar o cheirinho de mofo. Vou até o correio deixar os adesivos que o pessoal pediu, beleza? Adesivos todos entregues, no correio. Acredito que em torno de 15 dias, que eles chegam com o pessoal que fica aqui com a gente, beleza? Valeu! E aí E aí E aí A nossa intenção já era vir pra cá, pra acampar, né? Depois a gente vai passar naquele camping que tem ali, pra ver o valor. A de ali é 50 pontos. 50 pontos. Na beira da praia não pode montar, barrar. O preço de camping aqui, tá muito caro. Vamos passar um dia aqui só e ir embora. Vamos tão perto mesmo. Será que vai passar? Tchau, tchau, tchau. A gente tinha achado que não ia poder montar a barraca aqui, mas... Deu pra montar, foi bem tranquilo. Montamos aqui atrás, ó. Em frente à praia. Os policiais aqui, eles passam de bug, né? Aqui pela areia. Passaram aqui, não falaram nada. O pessoal que tá aqui de motorhome são amigos nossos, ó. Eles disseram pra gente que já ficou gente de barraca nesse ponto aqui, ó. E não deu nada, fé. Então, tá bom. Aí conseguimos montar. Vamos passar a noite aqui. O pessoal todo almoçando aqui. Os amigos. Boca livre! Os amigos. Você tá bem bem, meu Deus! Me livre! Nossa, tá quenteando, tá? Tá quente. Mas quente é outra coisa. Comfortável. Comfortável mesmo. É aquele quente assim. Hoje não tá ventando. É quente e moda ambiente. É, moda ambiente. Saímos fazer uma caminhada hoje. A gente ia andar mais ou menos uns 5 km pela areia. Porque a gente queria ver os corais. Só que aí chegamos aqui meio que na metade do caminho. E disseram pra gente que a maré tá muito alta e hoje não vai baixar. Então não vai dar pra ver. Aí paramos aqui mesmo, ó. Nessa praia aqui. É bem deserto, olha só. E é bem sossegado também. O mar aqui é um pouco mais agitado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto